eu quero ser grato primeiramente a nosso papai que tá no céu a cada um de vocês que vê que curte comenta que tá sempre vendo os meus vídeos você hoje um pouco breve vou trazer um vídeo para vocês que eu acho que eu ainda não fiz não fiz um tipo de vídeo desse aqui com essa magnitude mostrando para vocês passo a passo como fazer mudas pode ser qualquer tipo de mudas mas e mas hoje eu tô trazendo vou trazer para vocês dois pés de abacate qual tá aqui na minha frente ó como que é simples fazer eu vou ler um pouco ou vou um pouco mais para trás tô gravando sozinho é com o pedestre meio ruim para gravar ó como fazer muda mudas tá vendo ó de abacate pode ser de abacate pode ser de manga pode ser de caju pode ser de pitomba pode ser do que você quiser tá bom o mais importante fazer esse tipo de muda é que ele já sai automaticamente é uma fruta que produzir rápido esse tipo de mudas aqui que chama-se é muda de enraizamento ele produz mais ou menos com dois anos eu falo isso porque eu tenho lá no meu sítio lá e funciona muito bem tá com dois anos ele já já está produzindo tá abacate porque quando ele faz assim ele já se já sai polinizado para produzir rápido como que é simples ó você pega um caroço de abacate fura ele tá vendo como ele tá o fureira coloca ele num copo com água importante é que você pegue a essa água e troque ela a cada dois dias por causa do mosquito da dengue tá bom seja seja cuidadoso porque o mosquito da dengue infelizmente ele mata ele destrói casa destrói família então temos que ter muito cuidado com esse tipo de procedimento dentro da nossa casa então aí você coloca ele aqui tá vendo ó chega mais perto ele vai abrir a coroa rapidinho 15 20 dias aqui tá mais ou menos com 30 dias altamente já tá ele já começa já cresce aqui já tá já pode ir para terra já vou colocar ele na terra e isso aqui eu fiz ele para uma doação inclusive vocês ainda não da minha região que quiser um pé de abacate outro pedi coisa fruta que eu esteja que eu faço mudas para doar eu dou para vocês não tem problema nenhum tá bom eu vou parar um pouco nesse eu vou mostrar para vocês o outro que eu tenho dois aqui eu já fiz muito desse tipo de muda para doar muito mesmo tá faço ó esse aqui ó ó o caroço de abacate tá eu vou erguer ele já tá rachando ó ó a raizando lá embaixo então rachou vai comer ó lá já tá saindo a raizando vai começar a sair o galinho logo tá daquele tamanho daquele outro lá muito simples é importante dizer para você que esse tipo de de mudas se faz com vários tipos de caroço vários 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 e o mais importante é que produzir rápido você faz eu já fiz com manga já fiz com pitomba manga caju abacate chefe mais pêssego um abacate já falei né mas para dele dá para fazer e produzir muito rápido é muito simples tá bom gente fica aí uma boa dica você que tem que quer fazer uma muda em casa sem um baixo baixo custo tá aí a dica você pode fazer e você além de você fazer para você você também pode tá fazendo para estar doando para as pessoas porque é é muito importante a gente tá ajudando as pessoas tá ajudando na natureza tá ajudando o bem estar peço mais uma vez a colaboração de todos que vocês possa tá compartilhando os meus vídeos que vocês possa tá é passando para mais pessoas curtindo comentando deixando aquele comentarinho se puder também ver meus vídeos até o final ou deixar aquele comentarinho melhor não pular os comerciazinhos os comerciazinhos que são os comerciazinhos que paga para nós que estamos monetizados nessa plataforma tá é se você assistir trinta segundos dos comerciazinhos automaticamente já ajuda a gente quero ser grato sempre a deus eu quero estar sempre tá trazendo aqui para vocês quanto é o dos bom ligar na natureza e o bem-estar e dizer para vocês que deus é bom o tempo todo e a sua big inigidade é para sempre e eu sou muito grato a deus pro seu essa pessoa interativo converso bem falo bem me expresso bem do bem com as pessoas respeito todo mundo para que todo mundo possa me respeitar e aqui tá a dica se tiver alguma dúvida como fazer esse tipo de muda que é simples 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 só vou explicar mais uma vez coloca com coisa suficiente com água ele vai começar a enraizar automaticamente vai abrir os por aqui a raizinha vai pular e vai começar sair a o caule e as folhas com essa idade aqui já pode levar ele para terra tá bom isso é muito importante muito importante muito importante importante mesmo que é que isso esteja que você esteja acontecendo tá bom é qualquer dúvida pode também tá colocando nos comentários se tiver mais algumas dúvidas que com certeza eu estarei é falando para vocês passo a passo e sempre agradecendo mais uma vez o nosso pai tá no céu a cada um de vocês e falar para vocês que deus é bom e deus é bom e deus é bom e deus é bom e deus é bom o tempo todo tá bom muito obrigado pelo carinho pelo apoio deus abençoe todos gratidão